19 de abril e como eu disse que eu sei amarrar e eu sei colocar o cadastro e como eu quero fazer isso na aula eu vou fazer isso e vou ensinar para quem está olhando e para quem não sabe amarrar e agora eu vou ensinar a amarrar e vou ensinar a passar para cá eu vou ensinar deixa eu pegar aqui e vou mostrar para vocês um você coloca aqui e o outro aqui e ai você pega este cadastro e coloca aqui que este cadastro deveria estar aqui só que este tem que estar aqui você coloca aqui e puxa e este aqui vai ter que estar aqui mas como este deveria estar e este só que é o contrário ai você faz o x que a Karina estava falando e Karina é assim porque eu sei e ai você continua ai você passa o mesmo ai você passa o que enfiou aqui e esse e ai depois você coloca o que você enfiou aqui e o que você enfiou aqui e o que você enfiou nesse daqui você vai colocar ó vai temporada aqui e este que você colocou aqui você vai colocar aqui E esse que você colocou aqui, você vai colocar aqui. E esse que você colocou aqui, e esse que você colocou aqui, você vai colocar aqui. E já terminamos como colocar. Agora eu vou ensinar vocês a amarrar. Tem algumas arminhas que eu vou ensinar pra vocês. Essas três formas. A primeira, de amarrar. Você fazer assim e puxar. Fazer uma orelhinha assim e a outra. Torcer as duas orelhinhas assim. Ali vai formar um buraquinho aqui, tá vendo? Aí você enfia uma orelhinha nesse buraquinho e puxa. Agora a outra madeira. Você pode não fazer isso. Você pode só fazer a orelhinha no começo. Fazer a outra. Torcer igual. A gente torceu antes da primeira. E também, e vai formar aqui, olha. Esse daqui. Um buraquinho também. Que é... Não é o mesmo. Aí você passa por baixo e pronto. Agora pra outra madeira. Você fazer assim. Fazer uma orelhinha. Só que no outro você não faz. Você pega isso daqui que sobrou. E enrola a orelhinha. Com isso. Aí você coloca. Aqui você enrolou a orelhinha. Pro buraquinho. Também vai aparecer um buraquinho. Você coloca pro buraquinho. E puxa as duas orelhinhas. E pronto. Foi isso aí. Tchau.